Da praça agora da emancipação, então vamos dirigir lá pro Grêmio Vamos lá pro Grêmio Musical Cadê o Partido de Guerra? Chegando aqui no... Lisbon, welcome to Lisbon Tem que ver os artistas que tem ali, mano Tá fechado, mano Paraíso Verde Ah é? Regina Eita, você é educado, hein, amiga? Você é educado, hein? Educadinha é ela, né? É um amor, né? Foi criada também como? Não, não Seguirinha Seguirinha, seguirinha, borra, gente Seguirinha, seguirinha Olha só Obrigado.